Fala meus queridos alunos da primeira série do Goiás Tech, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Estou um pouco rouco por conta do clima, né? Está muito quente, muito seco aqui no nosso estado de Goiás, mas nada que impeça aí da gente realizar nossa aula com sucesso. Gostaria de agradecer, gente, na semana passada eu estive no município de Pirinópolis e conheci dois distritos, que é o distrito de Lagolândia e o distrito de Malhador. Conheci o Colégio Estadual Benedita Cipriano e o Colégio Estadual José Galdino. Aliás, realizei uma palestra no José Galdino, porque eles estão realizando um projeto para a Mostra Cultural em Ciências Humanas, maravilhoso. Eles estão construindo, gente, só para vocês terem uma noção, olha para mim aqui, só para vocês terem uma noção, eles estão construindo um documentário sobre juventudes e participação política e está ficando dez. Então um beijo para todos os meus alunos, né, da primeira série do Colégio Estadual José Galdino, em especial para a mediadora Ana Paula, que fez o convite para que eu estivesse lá e presenciasse essa realidade, tá bom? Queria deixar claro que todos vocês que estão realizando projeto da Mostra Cultural e que queiram aí que eu realize uma aula ou um acompanhamento que esteja com vocês, isso pode ocorrer sim, tá bom? É viável desde que você converse com a sua supervisora regional e ela envia um ofício aqui para a nossa gerente Wanda e a partir daí a gerente aprovando, eu posso estar aí com vocês para conhecer o projeto, assim como eu conheci lá no distrito de Lagolândia e no distrito de Malhador, próximo à cidade de Pirinópolis, Goiás, tá bom? Então sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, ó. Para quem não me segue no Instagram, me siga lá, ó, arroba Pedro Ivo Turco Jorge. Então eu deixo dicas de estudo, você acompanha tudo em relação ao Goiás Tec, tá? Vou voltar aqui, vocês acompanham tudo em relação ao que eu posto, né? Dicas de estudo, posto dicas de filmes e logicamente divulgo o trabalho do Goiás Tec, meu Instagram é só para isso, só para divulgar o trabalho do Goiás Tec, então me adicionem lá, tá? Veja, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema capitalista, isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre o sistema capitalista, nós já estamos falando dessa temática há algum tempo e eu vou reforçar, né, com vocês alguns pontos que eu acho importante, tá bom? Logicamente nós temos que entender a história desse sistema econômico, social e político, para entender o mundo atual, né? O mundo atual vive sobre o capitalismo, então se a gente não entende como nasce, como desenvolve, como está hoje, a gente não sabe entender um pouco a nossa realidade, tá bom? Então o sistema capitalista, ele começou lá no século 15, começou lá no século 15, com fim, né? Daquilo que nós chamamos de idade média, então acabou a idade média, entrou a idade moderna e junto com a idade moderna, entrou aquilo que nós chamamos de sistema capitalista, vou repetir, ó, acabou a idade média, entramos na idade moderna da humanidade e logicamente junto com a idade moderna veio o sistema capitalista, lá no século 15, né, justamente depois do enfraquecimento do sistema feudal. O sistema capitalista, ele trouxe algumas mudanças, né? Primeiramente, uma mudança econômica, passaram a surgir as máquinas, passaram a surgir as indústrias, entre outras questões, né? Uma mudança política, o Estado passou a ser laico, aquilo que nós chamamos de Estado republicano, né? Então houveram mudanças políticas e mudanças culturais, né? Principalmente com o nascimento das grandes cidades, o nascimento da urbanidade. Nascia as grandes cidades, né? Então foi com o sistema capitalista, foi com o sistema capitalista que nasceu as grandes cidades da Europa, né, como conhecemos hoje. Londres, Paris, as cidades italianas, as cidades portuguesas, as cidades espanholas, todas as cidades, cidades alemãs, né? Então todas as grandes cidades europeias nascem com o nascimento do sistema capitalista, porque ele é um sistema urbano, tá bom? Veja, separei uma imagem das primeiras indústrias, separei uma imagem das primeiras indústrias pra vocês, né? Essas indústrias, elas fazem parte do cenário histórico da época, logicamente não, elas se modificaram, né? As tecnologias avançaram, hoje em dia são outras indústrias muito mais tecnológicas. Mas na época elas eram assim, ó, agora gente, vou utilizar um recurso que vocês vão adorar, eu vou entrar dentro da imagem. Observem, ó, o professor Pedro Turco entrando dentro da imagem. Entrei dentro dessa imagem. Olha aqui, gente, pra vocês perceberem como é que era as cidades europeias da época, né? Cidades essas que eram medievais. Então observem as casinhas, né? Diferente das que temos hoje. Aqui em cima você vê as indústrias, ó, saindo as fumaças. Naquela época existiam apenas máquinas a vapor, então eles utilizavam, as máquinas eram movidas a partir de muito calor gerado, né? Muita lenha queimada. Então essa aqui era a cidade do início do capitalismo, tá bom? Tô aqui nesse novo recurso, olha que massa, gente, tô dentro da imagem. Mas vou sair dela pra voltar pros meus slides, ó. Então veja, nesse sentido, o início do capitalismo marca o início da indústria, né? O início dos processos industriais marca o início da construção das grandes cidades. E a partir daí que surgem, né, em certa medida, vários aspectos do mundo atual. Se hoje nós temos grandes indústrias, um grande desenvolvimento econômico e tecnológico, grande desenvolvimento econômico e tecnológico, é graças ao início do capitalismo que começou aí todo esse desenvolvimento, todo esse progresso, tá bom? Então, observem, as principais atividades econômicas do capitalismo inicialmente foi as atividades comerciais, né? Então percebam, eram naquelas cidades que se desenvolviu o comércio. Então, o comércio foi a primeira grande atividade do capitalismo, né? A primeira grande atividade do capitalismo. E os comércios, na época, eram desenvolvidas como feiras livres, né? As famosas feiras. Quem aí nunca foi numa feira? Quem aí nunca foi numa feira, né, gente? Então, as feiras são as primeiras formas, né? De comércio, aonde surgiram as moedas para facilitar a troca. É nas feiras, junto com o capitalismo, junto com a formação das grandes cidades, que nasce o dinheiro que nós conhecemos hoje, a moeda que nós conhecemos hoje. Então, é quando o seu avô, a sua avó falava, né? Ah, antigamente os comércios funcionavam em torno das feiras. É verdade. As primeiras formas de comércio no capitalismo eram as feiras. Depois que as feiras foram ganhando maior estrutura, né? Hoje nós temos a ideia de shoppings. Shoppings, isso mesmo, né? Quem já vê em Goiânia sabe aí dos shoppings que aqui existem, que são as feiras modernas, mais requintadas, mais luxuosas, mas são feiras, é onde desenvolve a atividade comercial. Naquela época, as feiras eram assim, ó. Observe a imagem. As feiras eram assim, ó. Aliás, vou vender uma mão aqui nessa feira. Gente, estou entrando dentro da feira, ó. Estou entrando dentro da feira. Entrei dentro da feira medieval. Estou entrando aqui dentro da feira medieval. Ó, vou pegar uma mão aqui, ó. Vou pegar um queijo. Isso aqui é um queijo, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é um queijo ou mamão, eu acho, né? Um abóbora sendo vendido aqui nessa feira medieval. Veja, eu estou dentro da feira medieval, gente. Olha que massa. Dentro dessa feira medieval aqui. E as feiras são símbolos desses comércios, né? Símbolos dessas atividades comerciais do início do capitalismo. Logicamente, hoje nós temos formas de comércio muito mais desenvolvidas, mas nessa época eram as feiras, tá bom? Vou deixar vocês verem ela de forma mais ampla. Ó, estou saindo da feira e voltando para os meus slides. Logicamente, o mercantilismo, né? Foi essa primeira forma, né? As primeiras etapas do capitalismo, onde essa feira que nós acabamos de ver era bastante desenvolvida. Olha essa citação que eu preparei para vocês. Ó, observem. Essa citação fala sobre essa primeira etapa do capitalismo, né? Uma etapa onde as mercadorias eram vendidas, onde o comércio era pujante. Em certa medida, funcionou aquilo que nós chamamos de mercantilismo. Diz assim, ó. Para enviar as mercadorias para outros territórios, algo fundamental na história do capitalismo, o mercantilismo. Utilizou novos meios de transporte e o aprimoramento de ferramentas de comunicação, ou seja, logicamente, o colonialismo, né? De uma forma geral, a história do capitalismo pode ser organizada em três fases, como veremos a seguir. Então, a história do capitalismo pode ser organizada em três fases, e a primeira fase dela é o mercantilismo, ó. Tá bom? Primeira fase é o mercantilismo. A segunda fase é mais uma fase industrial. Observe essa imagem. Observe essa imagem. A segunda fase é uma fase mais industrializada. É uma fase onde as indústrias ganham maior potencial. Então, em certa medida, essa imagem traz muito esse elemento, né? Da indústria como um potencial de desenvolvimento do capitalismo. Porque a indústria é fruto do capitalismo, né? Vou repetir. A indústria é fruto do capitalismo. Principalmente a indústria muito bem desenvolvida, tá? Observe essa imagem. Nessa aqui eu não vou entrar dentro dela, só pra vocês observarem mesmo. Tá bom? Veja, junto com o capitalismo nasce uma nova classe social. Aquilo que nós chamamos de burguesia. Então, junto com o capitalismo nasce uma nova classe social, chamada burguesia. E ela cumpre um papel de classe dominante. A burguesia é a elite da época, tá? A burguesia é a elite da época. Até hoje, né? A burguesia é a elite dos tempos atuais. Ela que comanda toda a riqueza do mundo. Tá? Então, esse mapa mental mostra aqui, ó. Só pra vocês observarem. Coloca na tela pra mim. Pimentinha, coloca na tela pra mim aqui, aí. A burguesia é a nova classe social que nasce com o capitalismo, né? Então, ela nasce com o capitalismo. Ela nasce, em certa medida, com esse novo fator econômico. Ela nasce como uma nova classe econômica, né? Ela que organiza economicamente e socialmente o capitalismo. O capital, conforme alguns autores falam, né? Ela que organiza o capital, vem de capitalismo. Então, em certa medida, ela é a classe hegemônica, né? Ela é a famosa elite do nosso sistema capitalista. Separei uma pirâmide social pra vocês. Observem. Essa aqui é a pirâmide social do capitalismo, ó. Essa é a pirâmide social do capitalismo. Então, nós temos aqui no alto a famosa burguesia. Aquilo que nós chamamos de elite do capitalismo, né? Então, a burguesia é a elite do capitalismo. Aqui no meio, né? Nós temos a famosa classe média. E os pequenos comerciantes, que a gente chama de pequena burguesia. São os famosos pequenos comerciantes. E na base da pirâmide, nós temos os trabalhadores. Aquele que produz valor, né? Que é a maioria da população. Os trabalhadores assalariados, né? Foi no capitalismo que o salário, a ideia de salário, né? Conforme a gente conhece hoje, passou a existir. Bom, as três fases do capitalismo que eu falei anteriormente, são essas. Então, o capitalismo, ele é dividido por fases, conforme ele vai se desenvolvendo. A forma, né, dele se organizar vai mudando. E essa mudança, logicamente, é o que nós chamamos de fase, né? Então, cada mudança significativa representa uma fase do capitalismo. Tá bom? Então, observem pra mim, né? A primeira fase do capitalismo, que é o que nós chamamos de fase comercial, né? Que é o mercantilismo. Chamam de mercantilismo. Então, essa aqui é a primeira fase, né? A segunda fase é o que nós chamamos de capitalismo industrial. É quando nascem as indústrias, né? O próprio nome já fala, capitalismo industrial. É quando nascem as indústrias, né? E a terceira fase, é o que nós chamamos que é a fase atual do capitalismo, capitalismo financeiro. Que quem são as instituições hegemônicas do capitalismo financeiro? Vou repetir. Quem são as instituições hegemônicas do capitalismo financeiro? São os bancos, né, gente? Aliás, hoje a instituição financeira que ganha mais dinheiro dentro do capitalismo contemporâneo são os bancos. Hoje tudo gira em torno de um financiamento bancário, de uma proposta bancária. E o dinheiro a juros hoje, fora o dinheiro aplicado nas grandes bolsas de valores, tem a ver com essa ideia aí desse capitalismo financeirizado. A ideia de capitalismo financeirizado. Mas o capitalismo surge com essa imagem, ó, observem. Surge aí com esse primeiro... Esses são os primeiros burgueses, ó. Eu vou conversar com ele agora, ó. Ó, conversei com ele agora. Vou ficar de frente pra ele conversando. Esses são, gente, os primeiros burgueses, ó. Esses são os primeiros burgueses. Hoje, logicamente, os burgueses mais contemporâneos são os banqueiros. Mas esses aqui, ó, são os primeiros burgueses. Observe, esse aqui tá até de peruca. Deve ser um burguês francês, né? Esse tá até de peruca. Foram eles que, em certa medida, construíram o início do capitalismo, as grandes navegações, tudo relacionado com o processo de nascimento desse sistema econômico e social. Aqui desse lado de cá, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é o ouro. Eles iam atrás de ouro, né? Mais em cima aqui, ó. Perdão. Aqui, mais em cima, você tem as grandes navegações, ó. Aqui você tem as grandes navegações, então aqui você vê os grandes navios que eram utilizados por eles nas grandes navegações. E, logicamente, aqui você tem o burguês. Aqui você tem o burguês. Esse era o burguês, tá bom? Vou voltar aqui pros meus slides rapidinho. Então, é isso, né, gente? Esse recurso interativo do Cromo é uma delícia, né? Eu vou utilizar sempre ele agora nas nossas aulas. A gente tá aprendendo aqui, né, a utilizar os novos recursos tecnológicos dos novos estúdios. Então, cada vez mais as aulas vão chegar com qualidade aí pra vocês, tá bom? Então, veja, o que que era o mercantilismo? O mercantilismo, ó, o mercantilismo, ele tinha três grandes características, né? Quatro, separei quatro grandes características do mercantilismo. O primeiro, né, o controle estatal. Então, o Estado mandava na economia e ele que definia tudo. Lembrando que o Estado, na época do mercantilismo, era o Estado absolutista, era o Estado organizado pela figura do rei, tá bom? Então, a segunda característica era a questão do protecionismo, a proteção, né, dos mercados internos via Estado. A terceira característica era o metalismo, né? Então, você percebeu na imagem anterior, eles iam atrás de ouro, prata, metais preciosos. E a última é a questão da balança comercial favorável, né? Logicamente, eles exportavam muito mais do que importavam, tá bom? Eles exportavam muito mais do que importavam. Então, separei uma imagem aí do capitalismo industrial, né? É uma fase que é a segunda fase do capitalismo, né? Então, temos o mercantilismo com essas características. E temos também aí o capitalismo industrial, que já é um capitalismo que nasce com as indústrias, com a revolução industrial lá na Inglaterra. Inglaterra é essa aí, né, gente? A rainha veio a falecer. Essa é a Inglaterra mesmo. Foi lá que nasceu as indústrias, o capitalismo, em certa medida, na Europa. E ele era desse jeito, ele não era bonitinho igual é hoje, não, gente. Ele tinha esse perfil, ó. Então, os trabalhadores, observem, nessa imagem você observa os trabalhadores trabalhando na produção das indústrias pesadas, né? trabalhando aí na ideia de produção das indústrias pesadas, ok? Então, veja, junto com o mercantilismo vieram as colonizações, principalmente as colonizações das Américas com as grandes navegações. Eu destaquei isso daqui justamente para trazer para vocês, porque a partir do capitalismo e da colonização mercantilista dos séculos XV ao século XVIII vai nascer o Brasil, né, que nós conhecemos hoje. Aliás, o Brasil vai surgir aí como uma colônia de Portugal que adotava o mercantilismo enquanto prática, enquanto elemento, tá bom? Então, não se esqueçam, né, a colonização das Américas nasce com o capitalismo, tá? Principalmente nasce com a ideia de mercantilismo, mercantilismo, tá bom? Então, veja, falamos um pouco aí sobre o início do capitalismo, para a gente ir para o encerramento da nossa aula de hoje, né, falamos um pouquinho aí sobre o início do capitalismo, né, sobre o mercantilismo, sobre as fases que marcam esse processo, sobre as fases que marcam o nascimento desse sistema, algumas características, analisamos algumas imagens, tá? Agora nós vamos fazer uma atividade da apostila de vocês. Eu vou entrar dentro desse slide, ó, vou entrar dentro desse slide para explicar para vocês, ó, isso, vou ficar do lado de cá, ó, então vocês vão abrir aqui na página 137 e na página 138, ó, vocês vão abrir aqui na página 137 e 138, e nós vamos fazer uma atividade da apostila do terceiro bimestre. Então peguem a apostila, abram aí na página 137 e 138, perdão, 307 e 308, desculpa, página 307 e 308, página 307 e 308, e a partir daí vocês vão ler o texto e vão seguir a atividade, né, debater aquilo que foi falado em nossas aulas, uma roda de conversa, e depois construir um pequeno resumo no caderno de vocês. Então eu vou repetir, ó, página 307 e página 308, tá bom? Página 307 e página 308. Eu tinha errado, né, falar 200, mas não é 200 não, gente, é 307 e 308, tá? No mais, gente, gostaria de agradecer, mandar o beijão para todos vocês, eu sei que muitos dos nossos mediadores e estudantes estão empenhados aí na nossa mostra cultural, e aquilo que vocês precisarem de mim, vocês já sabem, né, podem contar comigo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, muito obrigado, valeu! Tchau, 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 tchau!